Tendências do Morar, as novas direções do design de interiores, produtos têxteis, móveis, objetos para casa e iluminação é o tema da palestra de Pedro Ariel Santana aqui na Dunali Casa em Semana de DW. Aqui comigo Fernanda Dunali, diretora da Dunali Casa. Fê, Semana de DW, a Dunali Casa com uma programação super especial, cheia de novidades. Conta pra gente. Mil novidades. Primeira abertura do DW. Nós patrocinamos um desfile maravilhoso. Tivemos a festa de lançamento da Dunali Casa e agora essa palestra do Pedro Ariel, uma pessoa incrível. Foi uma palestra maravilhosa com vários profissionais que vieram nos prestigiar. Eu convido todos vocês, Dunali Casa agora, recebendo com atendimento personalizado, com qualidade. Continua a mesma e que vocês têm que vir conhecer o novo showroom, que está maravilhoso, com designers incríveis que estão aqui te esperando. Fê, ambientes lindíssimos, inspirados em ambientes da Casa Cor também, né? Verdade. Fizemos a relutura do ambiente da Brunete Fracaroli, Francisco Calho. Está linda a loja, vale a pena. Venha tomar um café, venha aqui passar uma tarde conosco, porque você vai se apaixonar. Ó, o convite da Fernanda está feito, agora é só você chegar. Um dos eventos mais bacanas do DW, aqui na Dunali Casa, a convite da Fernanda, que sempre nos recebe muito bem, palestra do Pedro Ariel, que está bacanérrima. Eu achei que é um conteúdo fantástico, falando no final sobre compartilhar. O conceito é esse, gente. Acho que tem que compartilhar fornecedor, conteúdo, muito bacana. Hoje a minha manhã está especial. Eu estou aqui na Dunali Casa, uma loja lindíssima, numa palestra maravilhosa com o Pedro Ariel sobre tendências. E não podia ser melhor, né, gente? Isso aqui tudo é muito bom. A gente se atualiza, a gente vê coisas legais e nada melhor do que encontrar pessoas que do nosso convívio, pessoas maravilhosas, como são todas aqui. Semana de DW, onde São Paulo respira arte e design. Para falar um pouquinho sobre isso, ela, a designer de interiores, Luciana Bach. Luciana, o que você está achando dessa semana super especial? Uma programação incrível. Tástica, muito bacana, com muitas coisas novas. Uma semana super agitada. A Dunali com essa ação super bacana hoje, com esse palestrante incrível, Pedro. Muito legal, a loja nova, espetacular, com todas as ambientações novas. Foi muito legal, uma palestra super bacana. Presente para todos os profissionais, né? Exatamente, para todos nós a gente agradece muito tudo isso, porque é super importante para a gente. Muito obrigada. E aí E aí E aí E aí